Oi pessoal, estou aqui mais uma vez para te contar as principais ações da Prefeitura de Benevides que estão acontecendo em várias ruas e bairros do nosso município. O bairro Belo Jardim 2 está recebendo serviços de terraplenagem, assim como a comunidade do Touro Bravo em Benfica. E tem obras por toda a cidade. Várias escolas da rede municipal estão recebendo reformas e ampliações. Benevides está sendo transformada para melhor. Várias ruas estão sendo beneficiadas com serviços de limpeza, terraplenagem e pavimentação asfáltica. A saúde também está recebendo grandes investimentos, com reformas e ampliações de unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde. E a Operação Benevides Iluminada não para. Troca de lâmpadas e novos pontos de energia estão sendo feitos em diversas ruas. Essa semana também aconteceu a ação educativa da Sendestran de Ordenamento de Trânsito. Os trabalhos seguem para melhorar a vida de todos. E não esqueça de acessar as nossas redes oficiais e o portal agenciapenevides.com.br. Até o próximo Fique Sabendo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho